Nos últimos três meses, toda sexta-feira, as famílias têm se reunido em frente à telinha para poder curtir, vibrar e se emocionar com o Revelações Sertanejo. Todo mundo quer saber quem é que vai levar esse troféu para casa. E a gente veio acompanhar o último dia, a grande final desse reality que está também mexendo com os corações brasileiros. Comandando aí a atração Revelações Sertanejo, Amanda Françoso. Amanda, como é que está aí a expectativa nesse momento? Ah, é a melhor possível. Ao vivo é sempre uma delícia. Nós temos grandes candidatos, plateia gostosa que veio aqui acompanhar, você de casa. É muito bom, né? Eu acho que esse tipo de programa que você lida com sonho, com emoção, eles estão muito emocionados, sabe? E eu falei, relaxa e dá um show. Faz o que vocês sabem fazer. Se diverte, né? Se diverte, vocês sabem fazer tão bem, vai dar tudo certo. É muito bom. Agora, Amanda, o que que marcou você nessa temporada? Teve alguma coisa que marcou você que falou, nossa, isso é diferente, isso eu nunca vi. Eu grávida aqui no palco. Olha, eu acho que além da minha gravidez, que foi uma coisa muito diferente mesmo, né? Eu acho que assim, as histórias de vida, né? Hoje nós temos finalistas, por exemplo, que têm profissões completamente diferentes da música. O Matheus Lourenço, por exemplo, um é pintor, o outro é pedreiro, que são profissões super justas, honestas, não é isso. Mas eles estão escondidos, a carreira artística está escondida atrás de uma outra profissão. Então eu acho que essas descobertas são muito legais de ver, assim. Emociona a gente, a história de vida de cada um emociona muito a gente. E olha só onde eu estou, junto com os jurados aqui do Revelações Sertanejo. Vocês estão animados, estão empolgados aqui, gente? Estamos animadíssimos, animadíssimos, empolgados, ansiosos, emocionados já de cara. Eu imagino que toda essa expectativa nos últimos três meses tem se juntado numa grande noite, uma noite de festa, né, Hugo? Uma noite de festa, de emoção, né, todo mundo com os nervos lá em cima, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Vai ser uma noite linda e emocionante para todos nós. Vocês tiveram a oportunidade de conversar um pouquinho com os candidatos lá atrás? Como é que está lá o coração deles, Thiago? Eu acho que isso é fundamental, né, acho que você ter esse contato antes, depois, durante, acho que é o que faz ter um sabor. E eu acho que também serve muito para a gente poder agregar a eles, porque o nervosismo, né, cara? Ainda mais agora, numa fase dessa de final, está todo mundo tenso, nervoso, todo mundo preocupado com os mínimos detalhes, o que é muito importante. Sim, claro. Eu acho que uma pessoa que não tem medo, ela acaba tendo grandes prejuízos. O medo, ele faz com que você se... Você tem a força para vencer, né? A força, se aperfeiçoar e melhora, e é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu vou chegar ali para conversar um pouquinho com o Rodrigo, porque, afinal de contas, é ele quem vai ajudar a produzir aí o EP, de quem vai vencer aí o Revelações Sertanejo, mas, de certa forma, todos já são vencedores, porque estar aqui também já é um presente, já é vencer, né, Rodrigo? É um presente para a gente, de estar aqui ouvindo esses grandes talentos, né, se apresentando. Agora, você imagina a honra para mim, né, em produzir talentos desse nível, né? Então, eu estou muito feliz, demais, assim. Mas, para entrar no palco com segurança, nada como contar com a ajuda da fonoaudióloga. Por enquanto, a nossa equipe está lá fazendo os últimos ajustes nos palcos. Aqui também, os nossos candidatos estão fazendo os últimos ajustes na voz. Vamos conversar aqui um pouquinho com a Cláudia, que é a fonoaudióloga. Fala, Cláudia, dá licença, atrapalhar um pouquinho o seu trabalho aí. É importante a gente fazer isso, né? Fazer a fonoaudiologia antes de começar realmente a competição, para que eles tenham a voz limpa e tenham mais segurança na hora de estar no palco. Exatamente. Faz parte o aquecimento, relaxar o excesso de tensão, respirar um pouco para colocar a respiração no lugar e aquecer a voz, logicamente. Como é que vai ser alguma dica aí da fono para poder driblar um pouquinho esse nervosismo? Sempre respirar. Porque, às vezes, a gente está muito tenso e acaba segurando aquele fraseado no último arzinho. Não pode. Sempre manter a respiração, que é ela que vai dar esse fluxo. Vocês estão ouvindo tudo, né, gente? Essas dicas. Vamos ver aqui como é que eles estão. Porque eu acho que a expectativa está tão grande que eu não tenho nem certeza se eles estão escutando direito, hein? Vocês estão escutando direitinho todas essas dicas? É mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Como é que está aí a expectativa para hoje? Está muito forte. A gente fica o coração já acelerado. E, claro, a gente sabe que aqui são os tops. Os caras mandam todo mundo. Os vencedores. Os vencedores. Acho que é isso. A jornada de todos até aqui, eu acho que vem sendo incrível. Tenho certeza que para cada um é uma experiência incrível. E você, também concorda que todos são os vencedores aqui já? Todos são vitoriosos mesmo. A gente sempre comenta que a gente nem parece que está competindo um com o outro. Porque a gente cria um laço, uma família, uma amizade. Muito linda, sim. Então, todos merecem. A gente está até brincando se todo mundo pudesse ganhar, né? Seria melhor. Porque é maravilhoso mesmo. Uma gratidão por essa fase da nossa vida. Agora eu quero saber de vocês aqui, como é que está aí o coração? Está batendo mais forte, mais acelerado? O coração está umas 300 mil por hora aqui. Ansiedade. Nervosismo. A gente está bastante, só que tem que tentar controlar. Tem que tentar controlar para poder cantar bem, fazer uma boa apresentação lá no palco, né? Sim. E isso ajuda, né? Igual está fazendo. Você dá uma respirada, você diminui de mil para 999 e jamais já vai ajudando. Só que, igual eles falaram, a gente está muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu e o Matheus, nós estamos radiantes de felicidade só de ter chegado aqui. Nunca imaginou que a gente ia chegar aqui. Quem de vocês conseguiu dormir direito essa noite? Não, ninguém, né? Vocês aqui também não dormiram direito, tenho certeza. Não dá, a ansiedade fica olhando assim, eu acordo, nossa, será que já passou da hora? O Éder mesmo acordou, sonhou o Matheus que tinha passado da hora, que estava atrasado, tinha perdido tudo. Mas enfim, é uma emoção muito forte para todo mundo. Já somos vencedores só de estar aqui na final. Uma emissora linda, igual o Vini falou, que valoriza o sertanejo, né? E com a ajuda da Cláudia, vamos chegar lá preparados. E olha só quem está terminando de se arrumar aqui, a Biane Souza. Deixa eu falar com você um pouquinho, Aby. Antes de começar o Revelações, a final, Aby, você que esteve sempre pertinho de todos eles. Alguma história marcou você nesse ano? Eu acho que é difícil falar de uma história em si, né? Porque a gente fala de pessoas, de sonhos, de histórias. E é tudo muito embalado à música. Então, é muito difícil. E eu estou bem ansiosa e bem emocionada antes de tudo acontecer. Porque é bonito você olhar as pessoas, saber um pouco da história deles. Então, a gente torce com o coração, assim. E como é que foi a interatividade com o pessoal de casa? O pessoal de casa também está tendo bastante interatividade, bastante movimentação, não é mesmo? Sim, a gente fez todas as matérias dos bastidores. Foi tudo para o YouTube. A cada mudança de fases do Revelações, a gente fez várias lives. Então, com participação das pessoas, participação das torcidas, dos próprios candidatos. E hoje a gente faz uma live de abertura antes do programa começar. E no final a gente vai falar com o grande vencedor também, ao vivo. Mal acabou o programa, a gente já está entrando também na internet para falar com as pessoas. Eu acho fundamental esse poder que a internet tem. E essa coisa do Revelações está muito ligado na internet. Então, eu acho que divulgou para todos os cantos do país mesmo e talvez até do mundo. Foi realmente uma grande noite. Todos os candidatos deram o seu melhor. Muitos momentos de emoção, nervosismo. Tudo faz parte do show. Agora, o que todo mundo quer saber é quem será a grande revelação sertaneja de 2019? Toda saudade contra a morena é que eu vou voltar. Tente, levante suas mãos sedentas e recomece a paz. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. 3, 2, 1 2 dias 2 dias 2 dias Os grandes campeões do nosso Revelações Sertanejo 2019 Um beijo gente, boa noite a vocês Tchau, obrigada a plateia, valeu! De São Carlos para o Brasil! Estão aqui os grandes vencedores, a Revelação Sertanejo de 2019. Estão anestesiados ainda? Eu estou muito anestesiada, parece que eu estou flutuando. Melhores sonhos, sabe aquele melhor sonho seu? Os melhores sonhos, Deus preparou. Acaba se realizando e a gente fica super emocionado. É muita adrenalina que sobe, não tem jeito da gente segurar isso. Mas é muita gratidão. A jornada que a gente veio fazendo aqui e os momentos que a gente viveu, acho que isso nunca vai se apagar e isso aqui foi o ápice de tudo isso. Uma bênção. Vale a pena sonhar? Vale, sempre. Vale a pena. Acredita gente, acredita. Acredite, fé em Deus, fé em Nossa Senhora. Tudo que você pedir à mãe, o pai vai atender. Acredita de sempre. Sempre, gente. Sempre. Viva Nossa Senhora! Quando o Revelações veio para a minha mão, foi o primeiro pensamento que eu tive. Eu vou trabalhar com o sonho das pessoas. Sonho, eu tenho o meu, você tem o seu. E merece muito respeito. E são pessoas que estão na estrada tentando oportunidade e encontraram aqui uma porta aberta de muito respeito para que eles tenham essa oportunidade. Então, assim, é muito gratificante poder trabalhar e de minha parte, de muito respeito. E da parte da TV Aparecida, com certeza. Uma noite para ficar marcada no coração.